Galerinha nas Aquides, hoje é o nosso terceiro dia da IDF, Programação Especial de Férias. Vocês estão curtindo? Falei, eu fiquei impressionada. Você viu o que aconteceu ontem? Aquela testemunha saiu, perradão, não pensou, você viu? Eu que te amarei, muito engraçado. Mas, o que ele contou foi muito interessante, né? O que aconteceu com a orelha daquele soldado. Gente, vamos na sua orelha, imagina sua orelha ser cortada. Mas Jesus pegou aquela orelha do soldado e colocou de novo. Isso foi impressionante, impressionante. E muitas coisas. Então, a segunda testemunha não parece ser muito suspeita, né? É... Mas ainda tem alguns suspeitos aí pra serem investigados. O mistério ainda continua, Chama, olha. O mistério ainda não tá claro. E a galera do CSI não para de trabalhar. E vocês? Os seus detetives são incansáveis. Muito legal. E vocês estão suspeitas aí do que vai acontecer até o final? Bom, hoje, nosso terceiro dia, tem muita coisa bacana. Mas eu quero lembrar vocês de duas coisas. A primeira é de compartilhar. Vocês estão compartilhando? É... E na sequência, quando acabar aqui a programação, a gente vai ter um encontro no Zoom. Um encontro virtual pelo Zoom. Pra quê? Pra que a gente tenha inúmeras brincadeiras, jogos digitais, brincadeiras. E, como eu já adiantei aqui, vai ter voucher do McDonald's. Uuuuuh! Vão ter bíblias. Vão ter muitos brindes. Vai ter os bonecos de artesanato da Miria Artes. Vai ter o bolo do buffet do Caíme, que é uma delícia. Aquele alcambore de doce de lente. É verdade, nossa. E muitos outros brindes. Por quê? Porque nós vamos ter jogos. Então, pra você responder as perguntas, Chufal, você tem que ficar quinto. Tem que assistir, né? Tem que assistir, não pode bobear. Por falar, não pode bobear. Nós vamos orar? Vamos orar, Chufal. Abençoar esse dia. Abençoar os nossos amigos. E você, homens, na sequência, já passa o versículo de hoje. É isso aí. É isso aí. Eu vou passar o versículo. Posso orar? Eu tenho que orar e passar o versículo de hoje. Você sabe. Então, eu vou ler o versículo primeiro. Então, diz o seguinte, ó. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 11. E ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. O reino de Deus é o mistério, né? Chamar o reino. É. A nossa programação também é o mistério, né? Tu é o mistério. É, é o meu amigo. A gente já viu o mistério lá, né? Exatamente. Então, é o mistério. Então, fique atento. Não perca. Daqui a pouquinho, a gente vai ver o versículo do dia. A gente vai começar uma atividade. Na sequência, a nossa história está imperdível. Nesse tempo, até começar, você pode novamente compartilhar com seus amigos. Vamos orar, já, vamos orar para agradecer, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por mais esse tempo aqui com os nossos amigos, com as crianças. Pedimos que a Tua boa mão esteja sobre eles, sobre a Sua casa, sobre a Sua família, e os abençoando, os livrando de todo o mal, Senhor. Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Revisita o versículo aí. Tchau. Tchau. Bom dia, equipe. Parabéns a todos pela longa jornada de ontem à noite. Realmente foi um dia interessante, para não dizer, incrível. Muitas coisas ainda para acontecer. No final da noite, a agente Denise mandou um relatório realmente afirmando. Afirmando que era a marca de uma orelha que nós encontramos lá na Terra. Hoje, bem cedinho, peguei o telefone, falei com o próprio Malco. Ele estava a serviço, mas eles me autorizaram a falar com ele. Olha, realmente, ele confirmou tudo o que o moço tinha falado. Ele está assim, não está acreditando no que está acontecendo. Olha, ele ainda tem horas que ele fica passando a mão na orelha para confirmar se ela ainda está lá. Realmente. A agente Mayra, ela está chegando com a testemunha de sirene. Então, enquanto eles estão a caminho, eu preciso falar uma coisa para vocês. Olha, fique de olho na tela, gente. Porque nós enviamos nosso drone para sobrevoar todo o caminho que foi percorrido. Então, vamos ver as imagens agora de que foi captado. É com você agora, gente Karen. Com você. Tudo certo, chefe. Eu já deixei tudo pronto por aqui. Você pode ver. Muito bem, pessoal. Bom trabalho até agora. Quero ver e estudar um pouquinho com vocês o terreno que a gente já percorreu. E o que a gente ainda precisa ver. Vamos pesquisar. E aí, quem coloca aí para mim, é lá o local onde Jesus. É lá onde o local onde deram a cruz para Jesus levar, chamada Via Dolorosa ou Via Cruzes. E isso, o nosso drone está percorrendo o local neste momento. Então, aqui, exatamente neste local, é chamado a Via Dolorosa, que dizem que Jesus percorreu com a sua cruz. Mas, para ele chegar neste local aqui, vamos ver se a gente entendeu um pouquinho. Nós já pesquisamos e já trabalhamos aqui neste terreno, no Monte das Oliveiras. Certo, gente? Certo, gente? Isso mesmo. Aqui. Então, do lado de cá, a gente tem o Monte das Oliveiras, ou Getsemane, onde que Jesus foi orar com seus amigos. E onde ele foi preso? Está anotando isso daí? Beleza. Onde ele foi preso? Aqui no Monte das Oliveiras, certo? Muito bem. Então, vamos anotar esse caminho. Daqui do Monte das Oliveiras, até a Via Cruzes, ou Via Dolorosa. E este outro local que vamos marcar agora, é onde... E esse local aqui, ó. Não, volta para cá, ó. Aqui. Aqui, gente? Aqui? Esse local? Isso. Então, aqui é o Gol, tá certo? Então, ele percorreu deste local até aqui, onde ele foi preso neste local e foi levado para cá. Aqui ele foi julgado, é isso? Aqui ele foi julgado, bateram nele e daqui ele levou, então, a sua cruz. E toda essa distância ele percorreu até o Gógota. Muito bem. Então, olha, observe aqui comigo. Isso. Deixa registrado esse momento aí. Olha, observe aqui comigo. Não é espaço de dois metros, gente. Pensa. Muita gente viu o que aconteceu aqui com ele. Pessoal, meus agentes, prestem atenção. Muita gente. Não é possível que a gente só tenha essas testemunhas. A gente precisa ver exatamente o que aconteceu. Olha, deixa essa imagem registrada aí. Vira um pouquinho, que ela fica melhor. Mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Deixa essa imagem registrada. Isso aí, gente. Bom trabalho. Karen, vamos chamar nosso drone de volta. Tem alguém subindo no elevador. Deve ser a agente Mayra com o nome de sirene. Boa tarde, pessoal. Chefe, consegui encontrar o Simão. Ainda bem que ele não tinha voltado para a sirene. Ele vai nos ajudar a esclarecer muitas coisas do que aconteceu. Simão, não é? Eu sou o chefe. Não se preocupe. Vamos somente fazer algumas perguntas aqui para você. E depois a gente vai te liberar, tá bom? Sim, senhor. Eu espero poder ajudar. Muito bem, muito bem. Raquel, a Raquel vai ficar com você. Alguns de nós temos que sair, que a gente precisa fazer um trabalho em campo. Tudo bem? Senhor Simão, entre aqui nessa sala. Vou pedir um café e uma água. Pode ficar à vontade. Vamos ao trabalho, gente. A gente, Mayra, fica aqui de prontidão. A gente, Dulce. A gente, Betinha. Vocês vão lá para a Via Dolorosa. Eu sei que o Simão está por aqui, mas tentem colher alguma prova. A gente, Claudejane, vem comigo. A gente precisa dar uma volta pelas redondezas aí para a gente tentar descobrir onde que aquele guarda se meteu. Vamos, vamos. Todos para as suas funções. Vamos. Senhor Simão, vamos lá. É só responder, ok? Assim que acabar, meu colega te leva de volta para a hospedaria que você está. Você não é daqui, certo? Sim, senhora. Sou de uma cidade chamada Sirene, lá no norte da África. Você está muito longe da sua terra. Mais de 1.600 quilômetros. O que é que um homem como você estava fazendo aqui? Senhora, eu sou um estrangeiro, mas também sou judeu. E lá na minha cidade tem uma comunidade muito grande de judeus, que adoram o Senhor Deus de Israel. Mas, se tem judeus lá, por que você veio para cá? É que todo judeu, em todo lugar, tem que vir pelo menos uma vez adorar aqui em Jerusalém, no templo do Senhor. Então, me programei para a viagem da minha vida. Demorei meses para chegar. E aqui estou. Quando chegou, o que fez? Eu entrei pela porta de Damasco, que é aquela entrada dos estrangeiros. Como eu queria ir ao templo, me limpei, troquei de roupa. Muitos judeus, nessa época, colocam roupas brancas. Está bem difícil. Mas você não chegou a ir ao templo, certo? Isso. Porque no meio do caminho, vi uma grande multidão do lado contrário. E eu parei para ver o que estava acontecendo. Onde você parou exatamente? Ali, do lado de um caminho chamado Via Dolorosa. Só que naquele dia, ainda não tinha esse nome. E o que você observou? Tinha muita gente gritando, esbravejando e cuspiam nele. Enquanto muitos soldados acompanhavam um homem carregando uma cruz. E eles gritavam. Que quer dizer, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Sim, Simão. Eu sei. Você está em Jerusalém. E aqui nós falamos, Hebraico. Verdade. Desculpa. Você conhecia esse homem? Não, Simão. Na verdade, aqui não conhecia ninguém. Se você não o conhecia, por que parou? Tem certeza de que nunca havia falado com ele? Que ele não era um dos seus seguidores? Eu nunca tinha ouvido falar nele, senhora. Ok. Por que você acha, então, que eles estavam agindo dessa forma? Até cuspindo nele? Bom, senhora. Pelo que eu entendi, naquela hora, é que eu sei que era um grande criminoso. Estava sendo levado para ser crucificado. Nunca na minha vida eu pensava em ver uma cena daquela. Foi horrível. Eu só queria vir aqui e adorar. E não presenciaria. Enquanto você estava ali, o que mais você viu? Senhora, aquele homem tinha passado por muitos maus focados. Ele estava muito machucado e fraco. Depois eu ouvi dizer que ele tinha recebido muitas chicotadas. Além de ter apanhado muito. Eu consegui ver uma coroa de espinhos na cabeça dele. E ele sangrava muito em todo lugar. Eu pensei. O que este homem deve ter feito de tão horrível para merecer isso? Além disso, aquela cruz parecia muito pesada. Mas achei que não tinha sido feito para ele. Era para outra pessoa. E realmente era muito pesada. E como você sabe disso? Porque eu mesmo carreguei um pouco, uma certa distância. Ah, então você foi o fabricante da cruz? E ainda me disse que nunca tinha ouvido falar nele? Não foi isso, senhor. É que uma hora, aquele homem caminhava carregando a cruz. E ele não aguentou, coitado. E caiu bem pertinho de onde eu estava. De repente, senti umas mãos. Me agarrando e me empurrando na direção do criminoso. Dizendo para eu levar a cruz. Olha isso. No lugar dele. Era um soldado romano. A senhora faz de bete. Como fiquei com medo. Nós, judeus, não podemos respeitar uma ordem de um soldado. Mas além de medo, eu estava morrendo de raiva. Por quê? Porque minha roupa limpinha. Pronta para ir adorar. Eu ia ficar toda suja com aquele sangue daquele homem. Depois, fiquei com vergonha de ter sentido isso. Mas naquela hora, bom. Eu tinha que obedecer, né? Me agachei e olhei para o rosto daquele criminoso. Só para o senhor saber, eu tenho todo o tempo do mundo, ok? Desculpe. É que quando eu olhei para ele, não dá para descrever o que senti. Mas entendi que realmente aquela cruz não era para ser dele. Ele não era culpado, ele tinha culpa. Sabe por quê, senhora? Por quê? Porque era um rosto inocente. Ele estava levando um homem que não tinha culpa de nada. Eu senti isso, senhora. Depois descobri que aquela cruz não era para ele. Como assim não era para ele? Porque tinha feito, tinha sido feito para outro homem. Um tal de barra base. Ele foi solto e Jesus levou a cruz que tinha sido feita para ele. E por que ele foi solto? Isso eu não sei. Senhora, eu não estava aqui. Continue. Então, você pegou a cruz? Sim, e pesa. E pensa no peso. Na mesma hora, minha roupa ficou toda cheia de sujeiras, né? De sangue de Jesus. E um homem forte. Precisei de muita força para carregar aquela cruz. Agora, imagina o esforço dele, então. E por que ninguém se apresentou como voluntário? Vou explicar. Porque para os judeus, senhora, a cruz significa maldição. Então, as pessoas queriam se aproximar com medo de serem amaldiçoadas. Eu só fiz isso porque, você que é sério, porque eu fui obrigado. E até onde vocês foram? Até um lugar chamado Monte da Caveira. Porque realmente parece uma caveira. E ali, subimos, deixei a cruz e me desfranqueei. Você não ficou lá para ver? Não, senhora. Não queria ver um homem inocente sofrer. Como eu iria explicar isso para minha família? Para meus filhos, o Alexandre e o Rufo? Aliás, senhora, tenho muito orgulho desses dois. Porque daqui a um tempo, daqui a uns anos, eles vão ser reconhecidos como grandes cristãs. Até um tal de apóstolo Paulo vai falar sobre eles daqui a uns anos. Muito bem, Simão. Obrigada. Preciso que você ainda fique aqui uns dias na cidade, antes de voltar para a Sirene, está certo? Vou ficar mesmo, senhora. Porque eu preciso procurar esse Jesus. Ah, nós também estamos procurando o corpo de Jesus. Não, senhora. Eu quero procurar Jesus. Estão dizendo por aí que ele ressuscitou e que já apareceu para várias pessoas. A senhora ainda não ouviu falar disso? Estranho? O quê? Não achamos nem o corpo ainda. Você deve estar louco. Volte já para a hospedaria. Que nem vou achar, senhora. Você ouviu isso? Não só ouvi, como estou de queixo caído. Como assim? Morreu, mas não morreu. Que história é essa? Ixi, vai dar ruim. O chefe vai ficar muito bravo. É melhor esperar ele voltar. Eu espero aqui e você leva o Simão de volta. Ainda bem que eu não preciso ir para a sirene. Já pensou? Pena que ainda não inventaram aquele tal de avião. Vamos embora, Simão. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Gente, vocês viram isso? Isso é louco. É muito louco. É muito louco. É muita loucura. Que lixo. Jesus. Chega. Pelo amor de Deus. Chega. Esse cara está me deixando louca. Chega de conversa, gente. Ninguém vai para casa hoje enquanto a gente não resolver essas coisas. Ninguém. Ouviram? Não quero mimimi. Né? Ah, essa coisa de corpo que não achou, que não achou. Pensa. Ainda estamos procurando o corpo. Entenderam? Entendido? Precisamos descobrir, gente. Exatamente o que aconteceu. Chama a gente, Denise. Por favor. Alguém. Alguém chama ela. Ô, chefe. Mandou me chamar. Não. Mandei você passear. Claro que eu te chamei. Alguém está bravinho hoje aqui. Já vi que a chefe está bravinha. Eu não quero brincadeira. Eu não quero brincadeira dessa vez. Ô, agente Denise. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Trouxemos uns pregos, tá? Que encontramos lá no pátio da Fortaleza, Antônia. Então, parece que ali aconteceu o julgamento de Jesus. Eu quero que você analise esses pregos. Eles foram encontrados perto do lugar onde ficam lá os criminosos, onde eles são açoitados. Escute. Eu quero isso o mais rápido possível. Você entendeu? Ô, beleza, chefe. Pode contar comigo. Eu vou lá para o laboratório agora. Então, tá bom. Bom. Vamos respirar. A Claudejana. A Claudejana, dá um resumo aí. Dá um resumo do que vocês descobriram. Do que foi descoberto. Por favor. Ok, chefe. Bom, pessoal. Vou usar o painel para fazer esse resumo aqui. Vamos lá. Olha. Na quinta-feira, Jesus toma a ceia com os discípulos. Judas sai para combinar a traição com os líderes judaicos. Jesus vai para o jardim do Getsemane, onde ora e seus suor se transformam em sangue. Ali mesmo, os guardas chegam para prendê-lo. Judas o trai com um beijo. Pedro corta a orelha de Malco. Mas Jesus cura. Jesus é levado preso. Judas leva as moedas de volta e se enforca. Bom, gente. E até aqui, todos nós acompanhamos. E agora eu vou mostrar o que conseguimos descobrir. Na sexta-feira, Jesus é levado para a casa do sacerdote Caifás, que o acusa de blasfêmia, porque Jesus falou que era filho de Deus. Acontece que os judeus não poderiam crucificar ninguém e também não conseguiam achar provas contra Jesus. Então, eles levam ele para ser julgado pelos governadores romanos. O amigo, nem tão amigo assim, o Pedro, negou Jesus por três vezes diante de todos. Parece que Jesus já tinha dito que ele faria isso. Mas, na última vez, Jesus está sendo levado para outro lugar e escuta o que Pedro falou. Nisso, nessa terceira vez, um galo cantou. E Pedro, disseram, né? Saiu chorando baldes de lágrimas. Não o viram mais até há pouco tempo atrás. E depois, o próprio rei Herodes pede que levem Jesus até ele. Ele estava curioso para conversar com esse homem tão famoso. Mas, como Jesus não deu as respostas que ele queria, mandou de volta a Pilatos. Pilatos até tenta livrar Jesus e oferece condenar um preso muito ruim chamado Barrabás. Mas, os líderes judeus, por inveja e raiva de Jesus, não o quiseram. E começaram a falar para crucificar Jesus. A mulher de Pilatos chegou a dizer para não fazer nada com Jesus. Mas, Pilatos acabou ficando com medo da multidão. E, então, primeiro ele manda açoitar Jesus. Depois, oferece ele de novo para ser solto. Mas, diante do grito da multidão, Pilatos lava suas mãos na água, dizendo que era inocente do sangue desse homem. Depois, então, de ser chicoteado, Jesus é entregue aos soldados para levar a sua cruz. E, no caso, o Simão, que esteve aqui agora há pouco, continuou a levar a cruz de Jesus. Esses são os fatos, mas quero mostrar mais um slide. Esse aqui é o tipo de chicote que os romanos usam nas suas condenações. De couro, com ossos nas pontas e metais nos seus fios. Os judeus só podem chicotear 39 vezes, mas os romanos não têm limites. Além disso, ficamos sabendo que os soldados rasgaram as suas roupas, cuspiram e bateram nele, zombaram de todas as formas e ainda colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Depois de tudo isso, esse homem ainda é obrigado a carregar a sua cruz. Jesus, quem é você? O que fizeram com você? Por que teve que sofrer tanto assim? Eu acho que todos nós estamos nos envolvendo muito com esse caso. Vão para casa, eu vou para o laboratório e fico aqui com a agente Denise. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. E aí, agente Denise? Ô, chefe! Você chegou bem na hora, espera um pouquinho. O que você descobriu? Na verdade, nós vamos descobrir juntos. Eu estava organizando aqui o material para análise. Então, presta bem atenção, porque essa é uma experiência que poucos, poucos no mundo inteiro já presenciaram. Certo? Então, presta bem atenção no que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca vi um prego sangrar. Mas, a gente pode avaliar o DNA desse sangue aqui. Coloquei aqui um pouquinho do sangue que saiu do prego para a gente poder avaliar. Espera um pouquinho só, chefe. E aí, eu vou falar um pouquinho do sangue que saiu do prego. Vamos ver junto aqui. E aí, então? Então, o chefe. Olha aqui, deixa eu até pôr a luz de novo aqui para ver se é isso mesmo aqui dentro. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu não sei como falar isso, não. Pode parecer que eu sou louca, viu? Fala logo! Fala logo! Não deixa ele se suspense. Ai, tá bom! Olha aqui, ó. Tá vendo aqui nesse gráfico aqui, ó? Tá vendo aqui o que aparece em vermelho? Sim, sim. Então, essa parte do DNA aqui que aparece em vermelho diz que é 100% DNA humano. Ok. Ué. E o outro, não é? São duas amostras juntas? Ela é inígena? Não, chefe. Não é nada de inígena, não. É a mesma amostra, chefe. Presta atenção. Tá bom? Mas esse branco aqui... Isso que me dá para deixar um blu. Esse branco aqui mostra que o DNA é 100%. 100% o quê? Divino, chefe. 100% Deus. Ou seja, esse sangue pertence a alguém que é ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. Chefe, falar uma coisa para você. Eu acho que esse Jesus não era mesmo nesse mundo aqui como ele tinha dito lá para Pilatos. Jesus. Quem é você? Crianças. Por favor, me ajude a descobrir. Agentes. Voltem amanhã com essa resposta. Tem um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Tem um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Propeça aqui. Propeça aqui. Oi! Caiacola. Mais de pressa, levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Propeça aqui. Oi! Caiacola. Caiacola. Mais de pressa, levanta e começa a cantar. Tem um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Propeça aqui. Oi! Caiacola. Mais de pressa, levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo mesmo quando não dá. Propeça aqui. Oi! Caiacola. Mais de pressa, levanta e começa a cantar. Mais de pressa, levanta e começa a cantar. Tchau!